Eu te caixo jovem, esses meus propens lãs, são esperanças Meu negócio é hip hop, acho que tá claro, mas pra tá com kit top, acho que tá caro É bom ficar esperto e percebi no faro que tem quem se diz splinter, mas na real é rantaro Claro que repara, é sempre bom andar na beca, mas cultura é o meu credo Os fundamentos são a meca, respeita todo elemento, vivência e conhecimento Pra entender o movimento e não sair falando merda Amplitude de tema da rua ao geek, amplitude de louco querendo clique Tem vários outfit, mas nenhum obique, então tá menos pra MC, mais pra moda é o fashion week Diferente dos cursos do hotmart, a gente escreve o que sente, criando uma hot art Ligeiro é quem entende que o coletivo é o inteiro e me dedico inteiramente a excelência na minha parte Um salve pro hate que faz hit coin, quem sabe um som futuro, um feat a gente expõe Enquanto isso mineiro ideias na minha cabeça, altões que me perguntam se rimas são bitcoin De baixo eu já vim, fiz minhas próprias leis, se eu esperasse não vinha a minha vez De baixo eu já vim, fiz minhas próprias leis, nasci plebeu mas vou me tornar rei Não tava aqui dentro, não vai supor lá fora, vamo tá lá contigo, só se tu for na hora A conta é fácil, pique um mais um é dois, aqui só vai vencer depois quem lutou agora Pelo que eles falam a boca vale o orifício, se o final for groselha já se cale no início Diante de um papo pálido ou inválido, eu faço vale da sombra da morte vira vale do silício Pra faladores passa pano, nunca tento, porque como jogadores esses mano não dá dentro Eles só trazem mal, então eu vou blindar o mental, visando o fundamental e revisando o fundamento Cês gritam derrota, então eu grito calma time, vamo dominar o espaço antes que tu alma mini Nossa cultura não é programada e rápida, te apresento novo hip hop virtual machine Se o primeiro consegue é assim que a fila nasce, eu sei das consequências se a fadiga me parasse Se nós da raiz não domina o negócio, quem domina é milivanilha ou milhões de vanila ice Se tu casou com um poema, a tua vida é verso, relação não é pernoite, sei que aqui tá perverso Só que não é Platão e cês tão preso na caverna, o que cê toca vira merda, é um Midas reverso? Então fechou foi Joe em panda, como o bonde manda, sei por onde ando, os com ação e os com ciranda Eu me ocupo é com demanda, se não tom de zanda, nós entra na mente volvente igual som de samba De baixo eu já vim, fiz minhas próprias leis, se eu esperasse e não vinha a minha vez De baixo eu já vim, fiz minhas próprias leis, nasci plebeu mas vou me tornar rei Não, eles são homens de negócios JVC, boda Hey, Alex Tchau 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 Tchau